Oi, tô passando aqui pra falar uma super novidade pra vocês que agora não tem desculpa de começar a semana super bonita a gente lançou a escova expressa que é terça e quarta-feira qualquer tipo de cabelo a escova sai por 37 reais e aguardo vocês lá na rua Barão de Ubar 269 e qualquer coisa me chama no ats ou no direct